O direito à literatura está de volta para debater o tema erro judiciário. Recentemente, como todos sabem, o Supremo Tribunal alterou seu posicionamento a respeito da presunção da inocência em face da possibilidade de execução provisória da pena já em segunda instância. Antes disso, os tribunais do país inteiro já vinham mitigando o indúbio pró-réu, invertendo o ônus da prova, por exemplo, que aumentava o número de condenações. De certo modo, em termos de possibilidade de você começar a cumprir a pena antes, e, portanto, o problema do erro judiciário, a gente está regredindo nesse sentido, caminhando na contramão da história. Não deveríamos avançar para a presunção de que as pessoas sejam inocentes até a prova final ou a total impossibilidade de novos recursos? Talvez a gente haja um erro de percepção sobre o que seja a presunção da inocência. A gente vem, acho que talvez, banalizando o conceito e geometrizando, para pegar o uso da metáfora aqui do Oliver Sacks, geometrizando um conceito altamente complexo ou ao contrário, complexificando algo absolutamente simples. A gente tem, está fazendo o cotejo entre a razão do Estado, o jus puniente do Estado, de um lado, e, de outro, a presunção da inocência. Garantias individuais, garantias constitucionais, de um lado, ou o direito de punir do Estado. E me parece que a gente tem, até porque toda a nossa construção, eu acho, né, Helena, a construção da própria prova, como que a prova se dá, toda ela é, de fato, construída com o objetivo de alimentar o direito de punir. E com isso, juntando, conectando com o erro, né, a gente acaba preferindo punir inocentes a libertar culpados. Essa vem sendo, me parece, a nossa lógica. E tem um pouco, assim, da violação da lei de Hilme, né, você tem uma dada, um ser, uma dada realidade, e você disso tira automaticamente mais punição, não é? Isso é uma violação da lei de Hilme, não se tira de um aumento da violência que a punição vai resolver. Até uma boa comparação, realmente, porque é uma metáfora da lei de Hilme, né, que de um erro não se deve tirar um deve. Agora, o deve vem, e o deve da justiça vem, de uma decisão do juiz. Então, isso é interessante, né, a normatividade, ela vem do lugar certo que é. Alguém disse que tem que acontecer. E esse alguém está investido em uma posição do Estado. E aqui nós estamos em uma discussão bem interessante, que é, de fato, o poder do Estado é tamanho, né, e os liberais se deram conta disso. É interessante ver os tempos da discussão, que é século XVIII, os liberais estavam defendendo, os direitos individuais, porque era muito, porque o Estado estava se colocando e o poder do Estado é enorme. No século XIX, nós temos, né, pelo viés hegeliano, nós estamos discutindo, estamos fortalecendo o poder do Estado. Quer dizer, há uma discussão aqui dos socialistas que vai em uma direção um pouco diferente. Mas o poder do Estado é enorme. Então, sobre o cidadão, quando se estabelece o Estado, pesa algo contra o que ele não pode reagir. Os casos que nós trouxemos aqui mostram em diferentes dimensões, mas, no caso Naves, é exatamente o peso total do Estado. Não havia nada e essas pessoas que fez o julgamento nunca foi punido, o juiz nunca foi condenado por isso. Claro, quem fez o interrogatório também não e assim por diante. Então, é preciso realmente tomar um cuidado excepcional com a força do Estado. O Estado tem uma força enorme. Não obstante isso, o Estado também tem que prestar o serviço jurisdicional. Então, a sua pergunta sobre como é que nós estamos, nós estamos voltando atrás da história ou não? Se você também não consegue punir, você cria uma situação na sociedade que é a sensação de que ninguém é punido e que não acontece nada. E isso perverte completamente o poder do Estado. Então, aqui é um meio termo que é difícil nós lidarmos com ele. Precisa de fortalecimento institucional, mas é uma dificuldade. É porque justamente essa sensação, essa percepção de que ninguém é punido, o discurso da impunidade, ela nos leva a um lado absolutamente oposto, a um punitivismo. Se a gente pegar os grandes casos, aqui a gente está citando os Irmãos Naves, mas a gente tem o caso Dreyfus na França, a gente tem ainda no Brasil a Fera de Macabu, que é colocada como o último caso de pena de morte no Brasil. E se a gente for verificar, acho que a gente tem alguns avanços, a gente vem garantindo, tem cuidado mais das garantias, porque essas situações aqui, elas são de erros mais grotescos, se a gente for visualizar na história. Mas isso não significa que nós estamos imunes ao erro. Essa dificuldade de interpretar a realidade, de interpretar o direito, de compreender os fatos. Aqui, a vítima apareceu viva, quase 20 anos depois. E eles continuaram condenados. Como combater o gozo da sociedade, as violências e as pulsões, etc., sem ser tirânico? Eu refaria a frase e diria como conter a violência, tudo isso, respeitando, Dreyfus, os direitos. O que é a questão da civilização. Pois é. Nós temos aqui uma tensão entre esses dois polos que já foram expostos, evidentemente, pela Ângela e pelo Adriano. E no Brasil nós temos esse risco, atualmente, de um certo punitivismo. Evidentemente, que eu compreendo essa noção de uma sensação de impunidade. Mas a solução para isso não é o punitivismo. E não é nem a questão de licença para matar. Outro dia eu vi uma entrevista de uma candidata a Senado que dizia Mas como a gente pode combater o crime se a polícia não pode atirar? Eu disse, pô, calma. Agora, acho que nos nossos textos aqui apareceram noções como erro, como falsa percepção da realidade. Esses que decidem, eles decidem de modo contingente, nas suas contingências. Então, acho que o erro não se pode eliminar. Ele vai sempre estar presente. Agora, nós teremos que tomar algumas providências para diminuir o erro. E o que leva... Só por vista da teoria do conhecimento, o Adriano conhece isso mais do que eu, nós podemos falar de erro quando não há uma intenção. Mas há, às vezes, uma desarmonia, vamos dizer assim, entre aquilo que se pensa e aquilo que aconteceu, intencional. Então, no meu texto, a paixão, vamos dizer assim, cega a pessoa. Então, temos esses dois elementos para mostrar que o ato de julgar é um ato fundamentalmente humano. E a ideia de que a justiça tenha uma venda, você acabou de falar sobre percepção cega, enfim. Isso não existe. Isso não existe. Eu não preciso te dizer isso, né, Lênia? Também que é uma pergunta retórica. Quando o juiz vai julgar, ele tem toda uma carga de... Eu falo da representação simbólica que isso deve ter. Como ideal regulativo, a imparcialidade. Mas, quando ele vai julgar, ele traz toda uma carga de pré-juízos, pré-conceitos, que ele não consegue se libertar disso e muitas vezes não tem consciência disso. Talvez o Atemir seja como o Dr. P. Ele precisa tirar aquele erro de percepção da realidade para afinar suas percepções olfativas e táteis da realidade. De todo modo, nós não temos acesso direto às coisas. Isso. Então, a ideia de que a gente vai ter um juiz que vai ficar neutro sobre isso é uma ideia vã. De um ponto zero? De um ponto zero. É uma ideia vã e, na verdade, ela não corrobora o direito. O direito incorporou isso, incorporou a pessoalidade da decisão. Então, isso é muito interessante. Você olha só os sistemas do direito e agora vamos fazer a comparação do teu exemplo, que é o exemplo de uma comunidade que está sendo julgada por um juiz que é parte da comunidade. Então, nós não temos um Estado lá. Nós temos uma pessoa que está fora e a responsabilidade dela é fazer essa mediação. Mas ela está fora no sentido do conflito, da lide. Mas ela está dentro da comunidade. E é esse o espírito, porque você tem que recolocar com o direito, com um tipo de decisão como essa, um certo equilíbrio na comunidade. E você não pode fazer isso de um ponto de vista zero. É do ponto de vista da comunidade. Então, eu acho que está bem isso. Isso não é um problema para o direito. O problema tem que estar sempre aberto às possíveis correções, porque ele virá. Elas virão. Nós admitimos tudo isso, que o juiz não é um alface. Portanto, ele não fala de uma Bodenlosigkeit. Não existe. Ele não sai de um ponto arquimediano. Nós admitimos isso. Ponto. Tem um problema que o sistema nosso, que é o do Estado, traz, que é o seguinte. Que quando você começa o processo, porque veja, a decisão ali era... E o caso da Suzana é ótimo, porque qual era a liturgia do processo? Muito simples. Alguém depõe, alguém depõe, está feito e tal. Alguém toma a decisão. Mas a nossa liturgia tem um processo. Na medida que o processo anda, você vai vendo que ele vai criando um mundo próprio. Bom, aí nesse mundo próprio, o juiz começa a se enredar com uma comunidade, que não é a comunidade com a qual ele se dá no dia a dia, que é a comunidade de carne e osso, mas uma comunidade de juristas, uma comunidade do próprio processo. E ali eu acho que pode acontecer uma perversão. Quer dizer, que você tornar o processo tão autossuficiente que ele perca o contato com a realidade e não se faça mais justiça, se faça alguma coisa que se perca o espírito da reconciliação social. Que a punição traz isso também, né? Uma das partes importantes da punição é trazer a reconciliação social. Então, a dimensão do Estado nos leva a pensar, quer dizer, aproxima. Eu acho que realmente aproximar a jurisdição da comunidade na direção de que o juiz não é um malface. Então, ele tem que ser considerado como tal e te responsabilizar pelo que ele é. Claro, não é isso. Seria positivo. Isso é uma questão, Drayton, de nós, considerando que o juiz tem preconceitos e tudo isso, isso quer dizer apenas que nós, esse sujeito da modernidade, esse sujeito a gente não mata, não dá para substituir ele pelo processo. É isso que dizia o Adriano. Assim como não dá para substituir o sujeito que lida com objetos ou com o processo por uma racionalidade argumentativa, simplesmente, que seria a substituição do discurso pela narrativa. O que é um problema bem filosófico, com certeza, mas seria um bom exemplo dessa discussão. Nós fazemos dissenção, às vezes, no direito entre neutralidade e imparcialidade. Tudo bem, podemos até fazer. Mas esse elemento que vocês destacaram, eu subscrevo na totalidade. Nós vamos ter que mitigar o arbítrio do sujeito que julga. Eliminar nunca. Isso é impossível porque é um ser humano. Só se substituísse ele por uma estrutura, uma máquina. Só nesse caso. E ainda assim... O que eu quero dizer, ter isso no juiz é positivo. É positivo, mas nós admitimos... Esse é o ponto que as pessoas não entendem. Quando a gente critica a discricionariedade, nós estamos, pelo contrário, dizendo isso o juiz tem, mas tem que mitigar. Sim, ao dar-se conta, né? Ele tem uma subjetividade, mas por isso que temos que mitigá-la. Ou seja, falamos a favor. Esse é o ponto. Nós não temos alternativa. Não, nós não temos alternativa. É isso mesmo. E que bom que ele pertence a um ser humano de carne e osso e que tem sentimentos... Mas que tem que exercer a tarefa do Daniel. Quer dizer o seguinte, eu quero um espírito da reconciliação. Então, eu tenho que olhar desde um ponto de vista que seja equilibrado. E eu tenho que equilibrar o tempo e chamo para um próximo intervalo, né? O Direito e Literatura volta logo para discutir erro judiciário. E o que o telespectador não cometa o erro de trocar de canal. Nós já voltamos. E o que o telespectador não cometa o erro de trocar 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 de tro